Vamos voltar a nossa olhar para Nossa Senhora Sabemos que é apenas uma imagem confeccionada em gesso Mas nos lembra a Mãe de Deus e nós Vamos consagrar nossa vida, nossa família O nosso grupo de oração desta noite Todos aqueles que ficaram em casa Que nós sentimos o desejo que um dia venha participar Para que se sintam tocados com o amor incondicional De Deus Pai e dessa Mãe que tanto nos ama Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede De Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Somos Teus filhos, ó Pai Somos Teus filhos, ó Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento em Teu nome Solta em Teu nome Solta em Teu nome Rasga o céu, ó meu Pai Rasga o céu, ó meu Pai Sopra hoje aqui Vem Espírito Santo Vem 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 Ó vento em Teu nome 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 Sopra em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós E eu te peço nessa noite, amado e amada Apenas confie Confie no poder sobrenatural de Deus No poder sobrenatural deste Espírito Santo Que Ele tudo pode E Ele tudo quer A basta que você confie E exercite a sua fé Confie no Espírito Santo, amado e amada Toda a sua necessidade Todas as suas dificuldades Seja ela Física De saúde Mental, financeira Seja familiar Seja falta de emprego Confie em Deus Confie no Espírito Santo E Ele tudo pode fazer Apenas se entregue ao poder sobrenatural Do Espírito Santo Nesta noite Apenas se entregue ao poder sobrenatural de Deus Apenas se entregue ao poder sobrenatural de Deus Amém. Amém. Senhor Jesus, te peço nesta noite que envie o teu Santo Espírito para se fazer presente em mim e permanecer do meu lado para que eu possa ouvir a sua palavra e guardá-la em meu coração. Senhor Jesus, que esta palavra que será profetizada pela nossa irmã nesta noite seja para mim um divisor de águas, que eu possa sair daqui impactado do teu Santo Amor na minha vida. Amém. Amém. Que possamos direcionar nossa mão para nossa irmã Rosângela, ela que será profetiza do Senhor para nós nesta noite. E rezemos uma Ave Maria, colocando-a no colo da mãe. Ave Maria. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. Tente escutar essa palavra. Visita a Nazaré. Saindo dali, foi para a sua pátria e os seus discípulos o seguiram. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga e numerosos ouvintes ficavam admirados, dizendo, De onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia, Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas de enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Palavra da salvação. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sou daqui da comunidade Rainha da Paz, aqui na comunidade sou catequista de Crisma, sou solteiro, e também faço parte do Ministério de Pregação desse grupo de oração. Nessa noite, nós temos como tema desta pregação, o seguinte, O milagre vem pela fé. Qual que é o tema da pregação? O milagre vem pela fé. Nós terminamos de escutar um trecho do Evangelho de Marcos, no qual Jesus volta para Nazaré, e Nazaré é a sua cidade. Em Nazaré, todo mundo conhecia Jesus. Todo mundo conhecia Ele. E então Jesus vai para Nazaré fazer a sua pregação, levar a sua palavra. E em Nazaré já estava cheio que Jesus tinha feito muitos milagres em Cafarnaum, que Jesus tinha feito milagres em Jericó, que Jesus tinha feito milagres por tudo quanto foi lugar. Já tinha feito milagre no Mar da Galileia, e em tantos lugares Jesus estava famoso, porque tinha feito muitos milagres. Mas quando Jesus chega em Nazaré, as pessoas começam a olhar para Jesus assim, Ah, mas eu sei, todo mundo conhece Ele. Mas Ele não é filho de Maria? Ele é carpinteiro? Nós conhecemos todos os parentes deles? Conhecemos José? Conhecemos não sei quem mais lá? Mas Ele? Como é que Ele vai fazer tantos milagres? Como é que pode fazer tantos sinais? De onde que vem essa sabedoria? Maria não tem essa sabedoria toda, José não tem. De onde que vem tudo isso? E qual que é o problema do povo de Nazaré? Não é se admirar de Jesus, mas é apesar de ficar admirados, não ter fé em Jesus. A palavra conclui dizendo que Jesus não pode fazer ali nenhum milagre. As curas que foram realizadas, Jesus teve que ir, colocar a mão sobre a pessoa, orar para a pessoa ser curada. E Jesus ficou admirado da falta de fé do povo da sua cidade. Do povo que conhecia a sua história, que conhecia a sua família, que conhecia seu pai, sua mãe. E muitas vezes, o milagre não acontece na nossa vida, porque a gente chega na igreja e olha para o padre, olha para a pessoa que está pregando, olha para a pessoa que está cantando e diz, ah, mas não é fulano? Esse aí é meu vizinho. Trabalha lá no cartório. Ah, essa menina aí eu vejo todo dia, minha vizinha. Como é que Deus vai fazer alguma coisa por meio desse povo? Deus não pode fazer nada por meio dos meus vizinhos. Não é assim? Todo mundo presta, os vizinhos não. O povo que vem de Guanabí é um povo santo, cheio de unção. Mas o povo que é daqui, a gente acha que o Espírito Santo não vai vir, Deus não vai fazer nenhum milagre. Porque essa pessoa é daqui, porque eu conheço, eu sei os defeitos que essa pessoa tem, essa pessoa estudou comigo, essa pessoa foi meu professor, foi meu colega, não sei na onde, vejo todo dia na rua, todo domingo está na missa, eu estou cansada de ver essa pessoa. E o que o Senhor vem dizer para nós, é que o poder que age para o milagre, ele é uma parceria entre o poder de Deus, e a fé que eu tenho em Deus. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que for da sua vontade. Não existe situação, não existe nada que Deus não possa resolver. mas para Deus resolver, eu preciso acreditar nele. Mas como ele não vai descer aqui pessoalmente, não vai aparecer aqui para você, você vai ter que rezar conosco, e vai ter que confiar no Deus que está aqui, mas que eu não estou vendo. Aquele povo lá em Nazaré, estava de junto de Jesus, estava vendo, escutando Jesus, conhecia Nossa Senhora, conhecia São José, conhecia os primos de Jesus, tanto que eles falam até os nomes, ah, não sei quem, sua irmã, A gente sabe que para o aramaico, não tinha a palavra primo, todo mundo que era primo, era chamado de irmão, porque não havia no vocabulário a palavra primo. Então aqui o texto está dizendo que eles conheciam os primos de Jesus, os tios, conhecia a família inteira, deveria conhecer até Santana e São Joaquim, conhecia todo mundo. Como eles conheciam todo mundo, eles não tinham fé. Nesta noite, o que o Senhor nos chama é, apesar de eu conhecer esse povo do grupo de oração, apesar desse povo ser meus vizinhos, apesar de eu ver esse povo todo dia na rua, a minha fé precisa ser no Senhor. A minha fé é no Senhor. Se eu tiver fé no Senhor, Ele pode fazer por mim coisas grandiosas. se eu acreditar no poder de Deus de verdade, Ele pode fazer o impossível. Lá no livro dos reis, no começo da Bíblia, no tempo do profeta Elias e do profeta Eliseu, o profeta Elias estava com muita fome e chegou numa cidade e encontrou uma senhora. e era um tempo de fome na terra. Não tinha comida. E ele encontra uma viúva que tinha um filho único e pede para aquela viúva um pouco de comida. E a viúva conta para ele na situação. Eu só tenho um resto de azeite e um pouco de farinha. Vou pegar lenha, fazer a farofa, vamos comer e esperar a morte. Porque não tinha mais comida na casa daquela mulher, mas também não tinha mais comida no país inteiro. Era muita gente morrendo de fome. Era uma crise muito pior do que a que a gente vive hoje. E o profeta dá para ela uma ordem. Faz, divide o que você tem. E eu te garanto que o azeite não secará e a farinha não acabará. E aquela mulher coloca dentro de sua casa um estranho, porque ela não conhecia aquele profeta. Ela coloca dentro de sua casa um estranho. E um milagre extraordinário vai acontecer. Qual que é o milagre? A farinha não acaba e o azeite não acaba. E aquela mulher com aquele filho vai passar todos aqueles anos de desgraça, de fome sendo alimentado por esta farinha e por este azeite que não acabou. Agora veja se ela não acreditasse na palavra do profeta. Ela teria comido uma vez só teria morrido de fome. Mas ela acreditou na palavra do profeta. E ela obedeceu. Ela fez do jeito que o profeta mandou. E por isso o milagre aconteceu. Quando a gente tem fé aquilo que é impossível para nós Deus pode transformar. Deus pode realizar. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que eu quero do que aquilo que eu preciso. Muitos milagres acontecem. E agora eu me lembrei do que eu mesma passei. Eu tive um problema de endometriose profunda e aí eu comecei meu tratamento já tem uns acho que uns três anos se não me engano. E eu fui para a conquista gastei demais para fazer esse tratamento e a médica falou para mim olha você vai ser encaminhada para Salvador porque a sua cirurgia é um pouco delicada. o SUS daqui de conquista não tem clínica médica especializada eu acho arriscado você fazer a sua cirurgia aqui. E eu fui então encaminhada para Salvador para fazer uma cirurgia lá. Aí comecei essa vida de ir para Salvador e ir para a conquista fazendo esse tratamento. Eu sentia dores terríveis terríveis. A médica falou para mim assim o próximo estágio da doença você não consegue trabalhar. Então você precisa cuidar agora para que você consiga continuar trabalhando e manter o seu tratamento. E aí eu fiquei preocupada eu trabalhando eu não estou dando conta de pagar o meu tratamento que é muito caro. Agora imagine se eu chegar numa situação que eu não vou ter condição de trabalhar aí pronto aí que vai ser problema. Então eu comecei todos os dias colocar a mão na minha barriga e dizer Senhor eu te convido a entrar no meu ventre do mesmo modo como o Senhor entrou no ventre de Maria. Comecei a consagrar o Espírito Santo todas as minhas realidades femininas todos os dias orando fazendo o tratamento indo para Salvador indo para a conquista gastando e aí mas para o final do tratamento eu tive que fazer um procedimento que eu gastei R$ 1.600 a vista depois de em todos os lugares de conquista que era R$ 1.950 R$ 2.000 e tanto Deus me iluminou um lugar que eu achei por R$ 1.600 a vista então eu fiz esse procedimento aí deu uma aliviada nas dores mas aí esse medicamento ele começou a fazer um efeito contrário eu comecei a inchar eu enchei a ponto de não poder fazer a cirurgia e aí quando eu fui para Salvador o médico falou para mim assim você não tem condição de fazer a cirurgia se você não fizer o teu tratamento corretamente em vitória da conquista não vai adiantar vir para cá porque hoje se você fizer essa cirurgia você tem uma chance muito grande de morrer porque vai ficar de alto risco a cirurgia já é séria mas se você não se cuidar a cirurgia vai ficar de alto risco e você vai ter que assinar um termo me autorizando a fazer essa cirurgia e eu falei tá bom vim embora fui para a conquista fazer o tratamento gastei quase seis mil reais cheguei lá na clínica me falaram assim metade do seu peso é inchaço se você não perder esse inchaço não resolve você ir para Salvador porque você não vai poder fazer a cirurgia médico nenhum vai arriscar fazer essa cirurgia e todos os dias eu colocava a mão na minha barriga e dizia Jesus visita Jesus eu consagro a ti o meu útero meus ovários gente eu decorei decorei os lugares tudo que tinha doença o útero os ovários as trompas atrás do útero o intestino todo santo dia consagrando a Deus todos os dias aí teve um encontro aqui com Regina não estou lembrada quando foi e aí quando eu cheguei aqui na igreja eu cheguei atrasada eu cheguei já estava acho que da metade para o final quase acabando quando eu entrei ali eu vi na minha cabeça uma mulher mas eu não vi o rosto eu vi uma mulher por dentro os seios úteros ovários e me vinha a palavra maternidade aí eu entrei comecei a rezar falei não eu estou doida não tenho condição nenhuma não vou falar isso para ninguém que deve ser sei lá alguma coisa aí da minha cabeça no dia seguinte no domingo eu vim para a igreja de novo de novo essa mulher na minha cabeça os seios os ovários as trompas o útero o intestino e aí foi quando chegou no final do encontro eu falei eu vou falar porque com certeza Deus quer dar a graça da maternidade para alguma mulher que não consegue engravidar e aí quando eu tomei a iniciativa eu falei agora eu falo eu senti no meu coração não precisa falar porque essa mulher é você aí eu falei assim meu Deus será possível ainda fiquei um pouco assim né aí fui em conquista retirei um implante que estava fazendo eu ficar muito inchada continuei o tratamento conclusão das dores que eu sentia na comparação com o que eu sentia hoje eu não sinto mais não sinto mais nada eu desenchei e aquelas dores que eu sentia dor que eu não conseguia mexer o corpo não era dorzinha não era dor se eu estivesse na sala eu tinha que ficar na sala se estivesse com a perna cruzada eu ia ficar com a perna cruzada não aguentava tirar o pé do lugar quantas vezes eu fiquei no banheiro meia hora uma hora porque eu não aguentava levantar não aguentava eu não tinha condição de fazer caminhada eu tinha que fazer caminhada mas eu não aguentava quando eu ia fazer caminhada que eu sentia essa dor tinha que sentar na estrada na rua onde eu estava não dava não tinha condição de levantar o pé do lugar e então eu com todo medo do mundo de retirar esse implante o médico já tinha conversado comigo já tinha falado você vai numa psicóloga faz um acompanhamento pra você poder retirar esse implante porque senão você não vai poder fazer a cirurgia e eu com medo com medo e aí depois desse dia que teve o encontro com Regina eu fui e tirei acabou acabou de todas as dores que eu sentia eu acho que eu não sinto 5% e uma série de coisas melhorou na minha saúde que não dá pra crer hoje eu consigo andar um dia todo em conquista hoje eu consigo eu vou pra conquista eu ando um dia todo fico cansada mas normal quem era eu pra caminhar em conquista o dia todo era andando e parando andava um pouquinho e parava a meia hora e com essa eu gastei horrores com Uber porque eu não aguentava tinha condição não tinha condição né e então pra vocês verem a força que tem a oração não foi a oração de um dia foi a oração de anos também não foi uma oração de desespero Deus você tem que fazer você é obrigado a fazer não todos os dias eu consagrava a Deus os mesmos lugares consagrava o útero os ovários as trompas consagrava tudo a ele todos os dias eu ainda não voltei pra fazer a revisão eu não sei o que que vai dar os exames eu tenho todos os exames guardados em casa eu tô lá com encaminhamento pra cirurgia em Salvador só tô aguardando ligar na hora que ligar eu vou ir e vou querer repetir os exames pra ver as maravilhas que Deus fez na minha vida a endometriose é uma doença incurável não tem cura médico nenhum vai te dar esperança nenhum então mas pra Deus nada é impossível e o médico falou pra mim você tem que assinar um termo porque pode acontecer de precisar cortar uma parte do teu intestino e aí você vai ir pra UTI você vai ficar na UTI um período por tempo indeterminado quando você sair da UTI você vai ir pra casa usando bolsa porque você vai voltar pra casa faltando uma parte do teu intestino era uma cirurgia que ele disse que era de 6 a 8 horas o tempo da cirurgia e as dores que eu sentia a médica disse pra mim que todas as dores eram compatíveis com o grau da doença pra se ter uma noção só tem um hospital especializado pelo SUS um sozinho pra Bahia inteira quando meus papéis foram pra Salvador eles demoraram de fazer contato eu tava pra morrer de dor aí eu liguei pra secretaria daqui e falei olha eu não tô aguentando vocês fazem contato com o hospital aí eles fizeram aí o hospital pediu pra eu mandar foto dos remédios que eu tava tomando e pediu pra eu descrever o que eu tava sentindo aí eu fiz isso tirei foto do remédio e escrevi tudo o que eu estava sentindo mandei pra Salvador na outra semana eles me ligaram e começaram o meu tratamento e disseram olha já tá muito avançado não tem alternativa seu caso é cirúrgico é cirurgia de risco mas muita gente que fez essa cirurgia que deu certo vamos confiar que a sua vai dar certo e então quando eu olho pra mim hoje que eu consigo né passar um mês todo praticamente sem dor sinto uma dorzinha ou outra tomo um remédio passa depois volta tomo outro remédio passa a gente entende que somente as mãos de Jesus pra fazer isso a gente entende que só Deus tem poder pra alcançar onde a medicina não alcança tem muitos detalhes que eu prefiro nem passar assim em público mas existe muitos detalhes né é uma história de muita muita dor né de anos e as vezes eu penso eu tô como a hemorraíza que ficou 12 anos com a hemorragia até chegou o dia que Jesus foi lá e curou ela acho que eu fiquei mais de 12 anos nunca contei os anos mas acho que foi mais de 12 né mas chegou o dia que o Senhor quis me curar se Ele quis e me curou me curou na hora que eu não pedi todo dia eu consagrava a Deus mas no dia que eu vim pra cá pedia ao Senhor que me desse fé pedia ao Senhor pra que eu pudesse pregar de maneira correta que eu pudesse me converter e Deus me mostrando essa mulher me mostrando essa mulher essa mulher não saia de minha cabeça e aí no final eu entendi que era eu essa mulher então eu quero te pedir não perca a fé não perca a tua esperança se você tem um impossível na sua vida não perca a esperança não perca a fé acredite pode ser que não vai ser hoje pode ser que não vai ser amanhã mas tem um tempo determinado por Deus pra Ele agir Deus vai fazer amém vamos ficar de pé eu quero te convidar nesta hora a fechar os teus olhos respira fundo e nós vamos cantar essa canção e com essa canção eu te convido a ir colocando o teu coração em Deus se você tinha perdido a esperança recumpere a tua esperança se você não tinha mais fé recupera a tua fé deixa convida Jesus conta pra Jesus tuas dores conta pra Jesus teus sofrimentos fala com Jesus abertamente como você está para que na hora certa a mão de Deus venha sobre você venha sobre tua casa venha sobre tua família e realize aquilo que você não pode realizar creio em Jesus eu nasci de Deus e saibam todos que eu amo meu Senhor eu venço guardo sua lei guardo sua lei guardo sua lei e vou até o fim e saibam todos que eu amo meu Senhor eu amo meu Senhor Eu venço o mundo Eu sou de Deus E a minha vida Só tem sentido Se está em Jesus E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé A nossa fé A nossa fé A nossa fé Não negarei Até o martírio eu vou E saibam todos que Eu amo meu Senhor Tomo minha cruz Sim, eu serei fiel E saibam todos que Eu amo meu Senhor Eu venço o mundo Eu venço o mundo Eu sou de Deus Eu venço o mundo Eu venço o mundo Esta é a vitória Eu venço o mundo A nossa fé A nossa fé A nossa fé A nossa fé Vai orando Vai orando em línguas E vai deixando Que o Senhor Te conceda Essa fé Que talvez você Tenha perdido Ora Solta a sua voz Glória a cantar Glória a cantar Glória a cantar O Senhor O Senhor Coloque no meu coração Que existem pessoas Entre nós Que estão doentes Mas que são doenças Vindas do maligno Não sei por qual motivo Não sei porquê Mas alguns de nós Estão padecendo Por questões espirituais Por intervenção maligna Por opressão do mal Por isso eu te convido A dizer Jesus Tu és o Senhor Da minha vida Jesus Não importa o que aconteça Eu confio no Senhor Jesus Diante de tudo Que eu já vivi Diante de todas As minhas dores Dos meus sofrimentos Dos maus entendidos Desta vida Eu quero proclamar Que Tu és O Senhor E que as Tuas mãos Podem alcançar Os lugares Que a medicina Que eu mesma Não consigo alcançar Por isso eu te peço Toca Senhor Toca no fígado Toca Senhor Nas áreas afetadas Toca Senhor Em todas as realidades De sofrimento E de dor Porque quando Deus Olhou para o povo De Israel E viu Que estavam sendo Oprimidos No Egito Deus desceu Para retirá-los Da opressão Do faraó E nesta noite O Senhor desce Para nos retirar Das nossas Opressões É o Senhor Que desce Para retirar Você A Tua vida De toda A opressão Por isso as Tuas Dores Sejam agora Colocadas Aos pés Da cruz De Cristo Para que Jesus Possa te libertar Para que o poder Do nome de Jesus Te cure Porque a Tua cura Vem do Senhor Os médicos Não conseguirão Trazer esse tipo De cura Porque tem coisas Que só o Senhor Vai poder resolver Então confia Fala para o Senhor Eu confio Eu não estou vendo nada Mas eu creio Eu não estou vendo nada Jesus Mas eu creio Eu confio Porque Tu és Um Deus de milagres Tu és um Deus De poder Para Ti Senhor Nada é impossível Nenhuma opressão maligna É maior Do que a Tua presença Creio em Jesus Eu nasci de Deus E saibam todos Que eu amo Meu Senhor Eu amo Meu Senhor Eu vou até o fim Eu vou até o fim E saibam todos Que eu amo Meu Senhor Eu venço o mundo Eu sou de Deus A minha vida Só tem sentido Abre os seus olhos Olhe o crucificado E sorvente Se está em Jesus Entrega as suas dores E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé 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 Agora olha para a cruz rito a mão direita lá em cima Me fala, Jesus, nesta noite, eu estou te dando autoridade. Estou te dando permissão para afastar da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, do meu círculo de amizades. Toda e qualquer intervenção maligna, pelo poder, do nome de Jesus, eu expulso da minha vida toda a enfermidade de cunho espiritual. Eu coloco aos pés de Jesus, porque não há demônio ou qualquer outra força que possa vencer Jesus Cristo. A Jesus, toda honra, toda glória, Ele é o Senhor, soberano, acima de tudo e de todos. A Jesus, o meu coração se dobra para reconhecer que não há outro nome maior, melhor ou igual o nome de Jesus. Amém. E agora você vai fazer silêncio e vai olhar para esta cruz e vai deixar Jesus passar. Jesus vai passar por você e você vai confiar. Os males da tua vida, que são de cunho espiritual, tem que cair por terra. Você tem que ir embora hoje para casa sem eles. Porque Jesus está aqui e Jesus passa por nós. E quando Jesus passa, não há nada, não há ninguém que seja capaz de não obedecê-lo. Então eu vou te pedir para fazer um tempinho de silêncio, mas é um silêncio em oração. É olhando para a cruz. A Jesus, o meu coração se dobra para a cruz. Não há, não há, não há mal que não possa vencer. Não, não há, não há mal que não possa vencer. Não, não há, não há, não há, não há mal que não possa vencer. Não, não há, não há, não há, não há mal que não possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Vamos então aplaudir o Senhor, que é grande, que é rei. O Senhor esteja conosco. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre cada um de nós em forma de saúde, paz e prosperidade. As bênçãos de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E vai acontecer...